Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, estamos no cenáculo e Jesus, na intimidade com os seus Apóstolos, revela os segredos do seu coração e não existe nada de mais secreto e mais íntimo do que o amor do Pai pelo Filho na eternidade. E Jesus diz, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. E aqui é interessante que o Evangelho transborda nos versículos finais uma realidade chamada alegria. Ou seja, no céu, o Pai amando o Filho vive na mais perfeita e infinita alegria. A alegria de Deus está nesta, digamos, usina atômica infinita de amor entre o Pai e o Filho, que é o Espírito Santo. Então, esta é a alegria eterna, esta é a vida eterna, esta é a felicidade eterna. Mas, Deus não ficou lá no seu amor no céu, Ele quis que nós participássemos da sua alegria. Ora, para participar desta alegria de Deus, nós, então, somos causa da alegria de Deus em primeiro lugar. Deus se alegra nos amando. Então, como o Pai me amou, a alegria de Deus lá no céu, assim também eu vos amei. A alegria de Deus de nos amar. Agora, é a nossa resposta. Ou seja, nós precisamos amar de volta. Esse é o número dois, a nossa resposta de amor. Jesus diz como? Guardar os mandamentos. Mas Ele diz guardem os mandamentos não porque isso vai acrescentar alguma coisa a mim, não porque isso vai aumentar a minha felicidade eterna que eu já tenho porque amo vocês, mas pelo próprio bem de vocês, para que vocês participem dessa alegria. Então, a razão de ser, de nós guardarmos os mandamentos, é nós participarmos da alegria da vida eterna junto com Deus, é o nosso amar de volta. Mas, se nós pensarmos bem, não se trata somente de mandamentos, ou seja, não se trata somente do salário mínimo, daquilo que nós temos a obrigação natural de fazer. Jesus diz que existe aqui um amor abundante, um amor que vai para além da justiça. Ou seja, se nós seguirmos os mandamentos, nós estamos fazendo aquilo que é justo. Mas, Deus não nos amou somente naquilo que é justo. Ele transbordou numa superabundância de amor para nos dar uma superabundância de alegria e de felicidade. Então, sejamos generosos também. Se nós queremos realmente estar com Cristo, permanecer com Ele, como Ele nos explicou na parábola da videira e dos ramos, nós precisamos seguir os seus mandamentos. Fácil de dizer, difícil de realizar. Por quê? Porque precisamos da graça de Deus. A graça de Deus nos precede. Então, é isso que muitas pessoas esquecem. Se Deus nos desse simplesmente um bando de mandamentos para nós carregarmos um fardo nas costas, pessoas, isso daí seria quase que uma opressão. Mas o fato é que Deus nos amou por primeiro. Deus se entregou por nós na cruz por primeiro. Então, nós recebemos a graça desse amor. Nós recebemos esta notícia desse amor. E é por isso que tudo começa. A vida do justo começa pela fé. Pela fé quer dizer o seguinte. Você primeiro, pela fé, no exercício da fé, que é a oração, você precisa receber esse amor. A fé é, digamos, o canal através do qual nós recebemos amor passivo, ou seja, o amor que Deus nos dá para que ela, então, frutifique e nós possamos dar amor positivo para Deus responder ao amor dEle. Então, somente, realmente, tendo contato com este amor, como Cristo coloca no início do Evangelho, como o Pai me amou, assim eu vos amei, sentir-nos, digamos, extasiados com esta realidade, com este amor infinito que nos amou, é que nós, então, em gratidão, seremos resposta de amor nos mandamentos. É muito diferente seguir mandamentos como opressão e seguir mandamentos como resposta de amor. É isto que Jesus quer que nós façamos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.